Ele tenta nos devorar, ele tenta nos tragar e devemos estar como águia, subindo, subindo, subindo para os lugares mais altos, mesmo que te falte ali força, você perca o seu bico, as suas unhas, uma águia, mas você vai se renovar. A tempestade vai vir. Talvez vocês estejam aqui, pastor, estou passando por essa ou aquela dificuldade, mas eu quero te dizer, perseverem, se humilhem, se submetam à vontade de Deus e a sua vida não será mais a mesma. Há muitas pessoas aqui que estão inteiramente necessitadas de Deus. E eu quero te dizer que Deus vai fazer algo que você não entendeu ainda. Talvez você diga que eu leio a Bíblia, eu ouço as reuniões, eu vou até a minha religião, até a minha igreja e eu vejo muitas das coisas que eu tenho aprendido. Mas eu quero te dizer, algo lhe falta. Conhecer o Espírito Santo como uma pessoa, conhecer a Jesus Cristo como o Senhor. Porque está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual o homem necessita de ser salvo, somente através do nome de Jesus Cristo, há salvação. Nenhum outro se formou, nem depois dele, nenhum outro Deus poderá se formar além dele. O poder de Deus é tão tremendo, queridos, é tão maravilhoso, que Deus tem curado os aidéticos, os cegos, os mudos, Deus tem operado os sinais e maravilhosos. Eu me lembro que eu estava em Feira de Santana, eu fui orar em uma empresa, e no momento que eu cheguei ali, eu trabalhando em feira e fazendo trabalho missionário, uma empresa de vocadora de carro, quando eu cheguei na porta da empresa, Deus disse para mim, disse para esse homem, para aquela jovem que estava ali, a filha dela, somente evangélico. Deus me deu uma visão, e eu vi a filha, a mãe dele, a esposa do rapaz e a mãe de um garoto, e a mãe daquela moça que estava trabalhando, na cadeira de roda em casa. E no momento que eu orei por eles, naquela loja, Deus levantou a mulher dele em casa, na cadeira de roda. Você pode glorificar Deus? Porque quando o Espírito Santo revela, é para curar. Se ele vier mostrar alguma coisa aqui da sua vida, tome posse, agradeça, não deixe o inimigo colocar a imaginação na sua cabeça. Eu me lembro de uma irmã que estava aqui, e eu orei por ela, depois ela me procurou, Deus me mostrava o útero dela, e ela disse, pastor, eu estava com mioma. Mas quando eu saí daqui, o inimigo tentou colocar a minhoquinha na minha cabeça, mas eu tomei posse da palavra, e ela fez o exame, e ela está completamente curada. Pai, glória a Deus, aleluia. Amém? Tem uma pessoa aqui que você sente forte, dores de cabeça, é desse lado aqui. Tem uma pessoa aqui que você está com um, não sei se eu queria que o irmão pegasse o biorão rapidinho, com um cisto, eu não sei se é um cisto, é um caroço no seu seio, uma no seu busto, mas coloque as duas mãos agora, Deus vai curar você. Você que está aqui com forte dores de coluna, coloque a mão na cabeça agora, e determine que essa enfermidade saia. Tem uma pessoa aqui que está com uma causa de uma casa, sai do teu lugar e vem aqui. Você está lutando para ganhar essa casa, ainda não tomou posse dela, porque algo está acontecendo. Deus está lhe entregando essa casa aqui hoje, aleluia. Você pode glorificar aquele que é digno. A badaçura e anda, você que está com a inflamação na garganta, coloque a mão no lugar. Não espere que eu diga a enfermidade. A badaçura, fique de joelho aqui. Pastor, coloque a mão no ombro dele, Deus está. Vem cá, pastor. Fica os dois de joelho, toma posse dessa vitória. Deus me mostra também um apartamento. E você está com dificuldade para pagar esse apartamento e essa pessoa. Deus vai te honrar. Coloque a mão na cabeça dele. Deus é maravilhoso. Talvez essa pessoa esteja aqui. Talvez esse apartamento chegou na tua mão, mas Deus me deu uma visão aqui. Coloque a mão na enfermidade. Adore. Oh, Espírito, Jesus. Coloque a mão no lugar. Eu repreendo todo o Espírito de Infermidade. Toda a dor de cabeça. Vamos tentar assistindo todos os novos. Coloque a mão. Deus está te curando agora. Saia, Espírito de Infermidade. E nunca mais rejeve. Salte agora o povo de Deus. Saia toda a dor. E nunca mais retorne. Em nome de Jesus. Determine sua cultura ordem. Diga assim, eu me cure agora. Me toque agora. Pelo conto da tua palavra. Abadá-nos. Que ele sinto de morte. E agora que esse é o Espírito de Infermidade. Saia. Você que sente dor na barriga. Como é o que as duas? Deus está te curando agora. E repreende esse Espírito de Infermidade. Você que foi curado. Saia do teu lugar e vim cá. Eu vou estar aqui em ponta as mãos dos pastores. Vim cá. Você que foi revelado. Você que chegou aqui enfermo. Saia do teu lugar e vim aqui agora. Oh, Espírito. Toma posse. Vem aqui dessa litora. Deus é te curando. Dá o abraço dele, pastor. Toma posse, meu filho. Você que chegou aqui enfermo. Saia do teu lugar e vim cá. Vim cá rápido. Você que está sendo dor no ovário. Saia do teu lugar. Você que está com dor na cabeça. Dor no ouvido. Saia do teu lugar e vim cá. Música. Peraí. Que hoje é digno. Acima. Na mão. Abaixo. Não, ó as mãos. Olha para cima. Ela estava... Ela estava com um som no ombro. Como é que estava seu ombro, filha? Uma anusiação. Uma anusiação. E agora? Levanta o ombro assim. Tomou a medicação no passado. Você pode agradecer a Deus? Eu não tenho a minha vida. 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 Está bom, Cacá. Nunca mais volte. Meu Deus. Determinamos que nunca mais volte. E que ela receba agora a senhora. Então, Deus te deixe. Amém. E a abadaçura em tanta raça. Ela vinha. A abadaçura sendo renovada. Restaurada. Determinamos para a Tua glória. E nunca mais volte. Que ela seja completamente curada. Mas, por isso, coloca. Tem mais alguém que foi curada? Você sentiu aqui? Deu em Deus. Estenda a mão para cá. Você crê que Deus vai curar ela? Vem cá, ministro. Coloque as mãos aqui comigo. Sobre ela. Pai, nós colocamos nossas mãos. A abadaçura em tanta raça. Essa enfermidade que ela diz que sente dentro da sua infância. Esse mal que vem se suplementando. Essa maldição que é do agora. E como está escrito em cora, a mão sobre os enfermos. Pai, nós colocamos nossas mãos para que essa enfermidade nunca mais volte. E que a Tua abadaçura em toda a sua infância. E que a Tua abadaçura em toda a Tua parte. E que a Tua abadaçura em toda a Tua parte. E que a Tua abadaçura em toda a Tua parte. E que essa enfermidade saia para nunca mais voltar. offerta em toda a Tua parte. E que a Tua abadaçura em toda a Tua parte. O Temer na Tua parte. E que a Tua go tema para que essa enfermidade nunca mais volte. Estenda a mão para cá. Pastor, coloque a mão sobre elas. Pode colocar sobre elas. Seu abadá. Unicampo de Deus. Carapá. Nunca mais retome a enfermidade. Saia. E a serva do Senhor seja completamente a sua vida. E a sua vida. Determinamos para a sua glória que ela seja completamente apurada. A da sua vida. Que essa enfermidade nunca mais retorne em nome de Jesus. Se eu te dei uma grande vitória que Deus te mostra, dê um abraço nele hoje. Vem cá, filho. Todo mundo mais. Te dá essa fenômeno. Ó, irmão. Tô na garganta e o quê? Tô na lateral. Coloca a mão nessa lateral. Tô na garganta e o outro. Coloque a mão na barriga dela. As duas mãos. Tô determinando. E essa inflamação. Coloca a mão na garganta e a garganta dela. Coloca a mão na garganta dela. Coloca a mão na garganta dela. Nunca mais retorne. Sim, amado. Não tá sentindo ainda. Tô nessa lateral. O pastor já confia. E aí, tá doendo ainda? Foi curado? Não, 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 não. Não põe as mãos, pastor, mais uma vez. O Senhor, nós determinamos que ele é capaz. E que ele seja a compra de Deus. Abadação. Graça. O Senhor te curou. Aperte no lugar. Forte dor de cabeça. Ó, forte dor de cabeça. O Senhor me mostrava. Pai, coloque mais uma vez. As mãos na cabeça dela. O Senhor determinamos que nunca mais retorne. E que ela seja completamente curada. Para a tua glória, Senhor. Cure completamente. Essa eternidade sai. Eu te dou a sorte de graça. Senhor Deus. Jesus. Amém.